Jesus, o pão da vida, 1 Coríntios 10, 17 A fome é uma dura realidade, milhões de pessoas vão para a cama com o estômago arrancando de fome, milhões de crianças famintas de ventre estufando com as costelas à mostra, disputam com os urubus os restos de comida A fome é cruel, tortura e mata Victor Frankl, preso no campo de concentração nazista, disse que o assunto mais falado na prisão não era sobre liberdade, mas sobre comida mais severa, porém, do que a fome física e a fome espiritual mas Jesus é o pão da vida, somente ele pode matar sua fome espiritual nenhuma religião, filosofia ou doutrina pode fazer isso nenhum ritual sagrado, nenhuma obra de caridade pode satisfazer sua alma Só Jesus satisfaz seu coração Muitos buscam saciar sua alma com dinheiro, sucesso, fama e prazeres Mas você tem um vazio na alma com o formato de Deus e só Jesus Filho de Deus pode preencher esse vazio Jesus é o pão que desceu do céu Se você comer desse pão, nunca mais terá fome Faça isso agora mesmo Alimente-se do pão frio que desceu do céu 2 de maio, se inscreva no meu canal Boa noite Pra quem for assistir Pelo dia, bom dia, boa tarde Tchau